Dona Figueira A Dona Figueira está pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira ela não é Transforma espinha em rodas de cores merecedor Na barra da sua saia ninguém nunca encostou Na barra da de fogo queima, é o hábito que ela dá Quem quer caminhos floridos com ela, não vai brincar Tá pro que der e vier, tá pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira ela não é Tá pro que der e vier, tá pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira ela não é Sua gargalhada ecoa na madrugada A Dona Figueira não é cinta e dela é prata Com sua lua, louvamos com fé A Dona Figueira está pro que der e vier Tá pro que der e vier, tá pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira ela não é Tá pro que der e vier, tá pro que der e vier Não mexa com a figueira, brincadeira ela não é Transforma espinha em rodas de cores merecedor Na barra da sua saia ninguém nunca encostou 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 Não mexa com a fiqueira, brincadeira, ela não é Só pro que daí vier, só pro que daí vier Não mexa com a fiqueira, brincadeira, ela não é